Essa aqui é uma luneta para enxergar nos trampos que eu faço, essa aqui é top, essa aqui é a ré de lâmpada, a que eu usava era essa pequenininha aqui, essa pequenininha aqui eu acho que era uns 200 lumen, a que eu comprei ela tem 100 mil lumen, hoje eu vou mostrar para vocês a danada que eu vou usar, essa aqui é potente, vocês vão ver que o negócio é pancada, vamos lá ver, olha aí, isso aqui faz toda a diferença, quando você vai fazer um trampo, se você não estiver enxergando bem, não vai dar para você finalizar o trampo, e ela tem outras opções, ela pode abaixar, pode ir aumentando, pode deixar um pouco mais fraca, esse aqui é caso de ajuda, é isso aí, e aí imagina